Amigo, teve tentativa de homicídio em Machado. Um jovem de 14 anos foi esfaqueado pelo próprio cunhado. Boa no ar. Era madrugada quando a polícia militar de Machado foi acionada até o bairro Jardim das Oliveiras 2. De acordo com informações dos militares, durante uma confraternização familiar, um casal começou a discutir. O irmão da mulher de 14 anos tentou acabar com a briga, mas o marido não gostou nada nada do intrometimento do jovem. O garoto, então, ainda de acordo com informações da polícia, foi dormir quando o cunhado entrou no quarto com uma faca e o golpeou na costela. O SAMU foi acionado, a polícia militar, o autor evadiu o local. O rastreamento foi ininterrupto, a polícia militar tentando pegar, fazer a prisão do autor. O menor foi socorrido, foi plantado de socorro, passou pelo atendimento médico, passou por cirurgia e em contras ainda hospitalizados no hospital de Machado. Aí, em decorrência do rastreamento da polícia militar, agora, em volta de nove e meia da noite, dessa data, a polícia militar fez a prisão do autor, conduziu ele até o pronto-socorro e, posteriormente, nesse momento, está sendo encaminhado até a delegacia da Polícia Civil de Alpenas.